Saudações a todos, eu sou o Marcos, a Aline, meu blog, eu sou o Gondá, e esse canal do YouTube é associado ao blog, né, o blog escrito, o blog de texto, www.trasifá.com.br, não deixe no blog, veja os textos lá, tem muito texto lá, mas eu tô botando textos novos sempre que possível, né, tô tentando, força da nada pra fazer, de fato, fazer vídeo atrapalha produzir texto, eu gosto mais de fazer texto, não gosto de fazer vídeo, tem que, já falei isso uma vez, né, tô repetindo aqui. Bom, mais um vídeo de indicação de leitura, esse livro, é esse livro aqui, Aô, é o Mistério dos Orixás, Aô, Mistério dos Orixás, é da Omidareuá, Gisele Omidareuá Cossá, tá certo? E famosa, conhecida, Mãe de Santa, aqui de Yalorixá, Mãe Central, Yalorixá, aqui no Brasil, fica localizada no Rio de Janeiro, a caçadela é aqui no Rio de Janeiro, né, tá certo? É uma grande casa. Então, vamos falar do livro, esse é um daqueles livros, cara, que dão aquela passada geral no candomblé, que dão uma explicação, tá certo? Ele explica várias coisas, explica assentamentos, guia, comunidade, como é que se faz, não sei o que, sabe aquela coisa que dá aquela passada? É um livro curto, se você quiser entender um pouquinho de candomblé, você tá dentro, você quer se aproximar, cara, esse é um livro muito bom, tá certo, né? Muito bom, eu gosto muito desse livro, mais do que outros que tentam explicar candomblé e não explicam nada. Ela, inclusive, foi até, o pessoal falou, não, sei lá, falou de segredos lá no livro, falou de coisas que a gente não fala, é verdade, falou de coisas que geralmente as pessoas não falam aqui. Mas são coisas pequenas, quem lê não vai saber qual é a coisa pequena, mas as pessoas que sabem, falam, ó, isso aqui não dá informação disso aqui. Então, ela dá aquela passada geral sobre candomblé, quando você quer entender, candomblé tá aqui, fala das casas, fala de tudo, é um livro bacana, bem feito, bacana. Tá certo? Então, recomendo, quem quer conhecer, é um bom livro, livro muito bem feito. Então, agora, historinhas, vou contar as histórias da Omidarewa. Então, Omidarewa é francesa, que se estabeleceu no Brasil, feita no candomblé, virou, virou, virou o orixá. Ela tem uma participação histórica no Brasil, né? Ela foi para, foi para a África, foi para a Nigéria, encontrou lá com o pessoal de Kiedra, o pessoal de culto de orixá lá, e ela foi testada lá. Assim, olha só, eu vou até comentar no próximo, vou ter um outro resenha de um livro ali, que eu vou comentar esse assunto, mas assim, tem que voltar, para falar do mineral, tem que falar disso. Os africanos Eles não acreditavam que a gente tinha o orixá aqui Assim, olha só gente Eu já falei várias vezes aqui, é isso mesmo Os africanos, os engenheiros lá Imagina aquele pedaço lá Eles não acreditam que os orixás vieram pra cá E aqui a gente recebe o orixá Eles não acreditam, não mesmo, não acreditam No outro vídeo eu explico o porquê Então eles não acreditam Não acreditavam, achavam que era Fingimento nosso, um espírito qualquer Alguma outra coisa, um diabo no corpo Era qualquer coisa Existem, houveram outros orixás que foram pra lá Mas a Aminarewa foi lá e foi testada Ela foi testada por eles, eles testaram ela Uma mulher de manjar Ela foi testada e passou no teste E olha só O que é mais interessante, ela era francesa Nem brasileira, não, olha só Brasileira não, brasileira porque você na realidade Teve um escravo, você é filho, teve um sangue Não, olha só, ela é francesa, francesa veio pra cá E foi testada lá E passou no teste, tá certo? Então isso foi um negócio de divisões de armas Isso foi um homem da maior testada, francesa E a francesa do canoblet, tá certo? Uma pessoa destaque, curta, conhecida na igreja Porque nem pouca gente também sabia ler Ela era uma pessoa de diferença Então, tava em atividade, eu não sei Acho que ela tá viva, acho que ela tá viva Tava em atividade até alguns poucos anos Uns três, quatro anos atrás Tava ainda inclusive a atividade Tinha uma amiga que foi Se consultar com ela na casa dela Aí contou que ela recebeu Já bem velhinha na casa dela Jogou pra ela E ela falou que Agora tô conversando uma história que me contaram Mas eu achei bonita a história É por isso que eu tô repetindo Não é nenhuma fofoca Nenhum segredo Não A Mindara disse que Que tentou parar Mas não consegue Os orixás não permite que ela pare E ela não ficava bem Aí ela continua jogando Continua atendendo as pessoas Porque os orixás dizem Que ela tem que continuar fazendo isso Atendendo as pessoas E ela continuava atendendo as pessoas Se ela tiver ainda condição Lá ela deve estar atendendo as pessoas até hoje Ela disse que quando parava de fazer isso Ela ficava pior de saúde Quando ela fazia Ela ficava melhor Então os orixás disseram que tem que ficar E ela ficava lá fazendo isso Mas é uma pessoa de referência Nunca ouvi falar nada de esquisito Com relação a ela Nenhuma fofoca importante Tem uma pessoa de referência E ela fez esse livro maravilhoso Que eu recomendo a todos Pequenininho, tá vendo? Fácil de adquirir Fácil de ler E fácil de entender Tá bom? Abraço a todos Não percam Fácil de ler